Boa noite, mais uma joia rara aqui no centro de acordeon, desta vez uma escandale, modelo Favo de Mel, que a gente reconhece pelo modelinho da tampa, Favo de Mel, um acordeon bem reduzido, é 120 baixos, mas mediu apenas 40,5 centímetros da primeira Teotima Teca, então o acordeon leve, pesou 7,390, que serve para uma criança de 8 anos, dependendo do tamanho, até 7 anos já consegue tocar, também para mulheres, tem os dedos mais finos e também para adultos que estão iniciando, só que não pode ter o dedo grosso, senão vai apertar duas teclas ao mesmo tempo, eu ainda consigo tocar, os dedos finos, mas está aí o acordeon, um acordeon que apesar de ser uma pitoca pequena, tem uma voz muito boa, este modelo aqui, e este acordeon é o modelo M, tem na plaquinha aqui atrás, podem conferir no site, clica neste link azul, visite meu site, veja todas as cordeões disponíveis, então você é com cordeon 120 reduzido, segunda de voz nas teclas, quarta de voz nos baixos, não temos registro aqui nos baixos, tem dois dois apenas, então, no teclado, que é o bandoneon, que é as duas vozes juntas, né, possui a voz do baçom e do clarinete, então o bandoneon, que é o master, é este de cima, e aqui embaixo nós temos a voz individual, clarinete, que é a voz média, né, dois registros. Esse acordeon está com um novo celulóide, impecável, brilhando, fizemos um polimento, o fole também está com um novo, sem manchas, né, linda esta cordeona aqui, ó, teclado bem alinhadinho, bem confortável mesmo, né, tio? Vamos ouvir então, começando pelo som do master, desta escandalha aqui, ó, toda original, dos anos 60, né, chegando aí você vai achar que é novo esse instrumento, mas já tem aí mais de 50 anos de idade, né? Vamos ouvir então, Tchê. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.